... dos jogadores... ... que deram o senhor dos jogadores e ligam para eles... ... todo jogo, ou então, o senhor... ... dá um minuto, dá um minuto, dá um minuto... ... ou, assim, a chuva para... ... a prevenção das outras emissões, lá no... ... da internet... ... mas, se tiver dois jogos, por exemplo, ... das quatro às seis, às seis às oito... ... os dois são ruins... ... e o senhor, o senhor, o senhor...